Ana Macari é publicitária, escritora e natural de Pato Branco. Formada em comunicação social, ela possui 20 anos de experiência em marketing. A ideia para o livro Tudo Comunica Você surgiu durante a pandemia. Eu falo muito sobre espiritualidade, tanto que o nome é Tudo Comunica Você, a inteligência espiritual como canal de conexão com a sua plenitude. Então, eu não quis falar sobre sucesso, ou falar para você que você tem que ser próspera, você tem que fazer determinadas coisas. Eu quis dizer que você tem que buscar a sua plenitude. E plenitude não é só dinheiro. É saúde, é família, é posicionamento, é profissão. É muita coisa junto. Então, é sobre isso que eu falo, que você precisa construir uma marca para você deixar um rastro pela vida, sabe? E não só para você vender mais. É muito mais do que isso. Ana produziu o livro de forma independente, cuidando desde a identidade visual até o conteúdo. Capa, toda essa parte eu queria fazer, porque eu queria que tivesse a minha energia ali no projeto, sabe? E fora isso, diagramação toda, eu fui fazendo, fui aprendendo com o movimento, já sabia alguma coisa em função do meu trabalho, né? Mas eu nunca tinha feito para mim, e para mim e para a gente, parece que a gente fica mais criterioso, né? É mais difícil. Graças a sua obra, Ana é uma das cinco finalistas nacionais do Prêmio Jabuti 2024, promovido pela Câmara Brasileira do Livro, na categoria Não-Ficção, Economia Criativa. A cerimônia de premiação ocorrerá no dia 19 de novembro, no Auditório Ibirapuera, em São Paulo, onde serão revelados os vencedores das 22 categorias do Prêmio Jabuti. Eu sonhava com isso, mas eu não imaginava que fosse acontecer. Escrever já era parte da minha vida, eu tinha esse sonho, me arrisquei a começar sem experiência, sem ter nenhum contato, sem editora, sem nada, e fiz o livro sozinha e resolvi colocar. Então lá eu vi que estava rolando o Prêmio Jabuti, eu inscrevi o meu livro. Não contei para ninguém, bem inquieta, né? Aí fiz o lançamento, o livro esse ano aí vendi para muita gente, está na internet, cresceu o meu perfil também do Instagram, então eu já estou movimentando isso. Mas o Prêmio veio como uma cereja do bolo, assim, né? Tipo, eu estar entre cinco finalistas, para mim, é um orgulho, assim, meu, eu digo que é para a cidade, é para a região, é para o Paraná. É a gente mostrando que a gente está aqui, isso aqui é cultura, gente, é muito importante, mesmo.